Música Meu coração mancando por um bombeiro que lhe aprumasse a avaria hidráulica, entra você pela porta com sachês e xícaras e vamos engolindo a vida com mais esmero, embrulhada em delicadeza e frases táticas. Muitos já me haviam dado uma colher de chá. Você, tão caloroso, deu-me um bule inteiro.